O item 6, processos 48.500, 6.68, 2011 e 11. Recurso administrativo interposto pela empresa Energias da Nova Friburgo, distribuidora de energia SA, em face do AI 76-2012-SFF, que aplicou a penalidade de multa em decorrência da inadimplência no envio do relatório de informações trimestrais. Diretor-relator, doutor Andra Pepitone. Pelo diretor, e se não houver objeção, vou fazer um resumo aqui do voto. Trata-se de processo análogo, só que agora a fiscalização foi efetivada na Energias da Nova Friburgo e identificou-se atraso também no encaminhamento do RIT, referente ao segundo e ao terceiro trimestre de 2010 e, nesse sentido, foi lavrado o alto de infração número 76, aplicando na concessionária multa de R$ 111 mil. Então, fazendo uma análise análoga ao processo anterior, entendemos que a infração é de pequeno potencial ofensivo e, caso preenchido aqueles dois condicionantes da resolução 63 do artigo 8º, a multa poderia ser convertida em advertência. Ocorre que, no caso da Energias da Nova Friburgo, a gente identifica multas pela mesma conduta praticada pela empresa, o que impede a conversão da multa em advertência. Então, nesse sentido, estou no parágrafo 16, como a SFF não apontou expressamente no alto de infração de número 76 a ponderação utilizada para cada uma das condicionantes previstas no artigo 15 da resolução 63, considera-se adequado supor ponderação equivalente a 20% para cada infração, para cada condicionante lá estabelecido na resolução 63 no artigo 15, e, assim, eliminar 3 das condicionantes e reduzir em 60% a multa aplicada, passando-a para R$ 44.783. E, fazendo uma análise sobre a possibilidade de converter em advertência, estamos impedidos porque identifica-se infração igual no período anterior. Com apoio nessa fundamentação e no que consta no processo 48.500.000.668.2011, voto por conhecer do recurso administrativo interposto pela Energiza Nova Fiburgo, para, no mérito, dar-lhe parcial provimento e reduzir a multa imposta pelo alto de infração número 76 para R$ 44.783,92. É o voto. Em discussão, em votação. Voto com o relator. Também voto com o relator. Procamos que a diretoria decidiu dar parcial provimento ao recurso interposto pela Nova Fiburgo distribuidora para reduzir a multa ao valor de R$ 44.783,92. Próximo item.